Meu Deus! Livres! A noite vem chegando Com ela os seus assombros Pra tentar minha alma Sufocar Eu vou me levantando Meu altar tô preparando Será que o meu Deus Responderá Voltar Não é opção Pra quem tem história Com Deus de Abraão Para Eu não paro não Estou sendo levado Pela oração O meu remédio Pra essa dor É o teu altar Quando eu me prostro Na tua presença Pra adorar Pra adorar Ah, 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 ah Os céus se abrem Teus anjos descem E o teu Espírito Vem me consolar E é assim Que eu venço mais um dia Até a guerra Acabar Voltar Não é opção Não é opção Pra quem tem história Com Deus de Abraão Para Eu não paro não Eu não paro não Eu não paro não Estou sendo levado Pela oração O meu remédio Pra essa dor Quando eu me prostro Na tua presença Pra adorar Ah, ah, ah Os céus se abrem Teus anjos descem Vem E o teu Espírito Vem me consolar E é assim Que eu venço mais um dia Até a guerra acabar As aves de rapina Não conseguirão Voltar O meu altar A aliança não será quebrada Nem a oferta desperdiçada Conforme mora o meu Deus Responder Responder Eu tenho o altar Eu tenho o altar Eu tenho o altar Quando eu me prostro Eu tenho o altar Na tua presença Pra adorar Ah, ah, ah Céus se abrem Teus anjos descem E o teu Espírito Vem me consolar E é assim Que eu venço mais um dia Até a guerra acabar Eu tenho o altar Eu tenho o altar Visita os atores que foram levantados nessa nação Nenhuma oferta será despediçada A igreja não quebrará a aliança Visita com fogo e glória Com fogo e glória Que haja fogo e glória Oh, 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 oh Oh, 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 oh